A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela foi criada para evitar guerras futuras. Mas desde que ela foi criada lá num hotel em São Francisco, mais de 150 guerras já ocorreram com mais de 100 milhões de vítimas. E um dos problemas que a ONU tem criado, ela se tornou um gigante burocrático com um número tão grande de funcionários. Ela tem às vezes exercido uma agenda progressista, interferindo na soberania de muitos países. Mas em alguns casos, a situação é muito grave, como é que aconteceu aqui na República Democrática do Congo. Depois de uma longa investigação, ficou comprovado diversos crimes que a ONU cometeu. Dentre eles, por exemplo, a prostituição forçada, o estupro de mulheres e crianças indefesas. Eles eram refugiados, vieram aqui em campos de refugiados para serem protegidos pela ONU. Mas aconteceu exatamente o contrário e sofreram todo esse tipo de agressões e de crime. E não bastasse isso, também foi comprovado que a ONU se envolveu no armamento de grupo de milícias e até mesmo no contrabando de ouro e marfim. Então a ONU, aqui na República Democrática do Congo, é uma prova de que o gigantismo do Estado, ele não é a solução para os problemas da sociedade. É como o Ludovic von Mises, ele já nos avisava há muitos anos, o Estado, ele é, no decorrer da história, o principal causador dos males da sociedade. O Estado é e pode ser sempre essa principal fonte dessas maldades. E aqui, na República Democrática do Congo, a ONU é um exemplo do que aconteceu. E aqui, na República Democrática do Congo, a ONU é um tempo do que aconteceu. E aí